Beleza pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Dragon Quest IV, capítulos do Escolhido. Lembrando que são de Nintendo DS, mas também tem para Nintendinho, celulares. Ok pessoal, no último vídeo nós pegamos o... Deixa eu ver aqui... Nós pegamos o... Já vim aqui? Eu não lembro de ter vindo aqui a pulseira. Deixa eu ver aqui, nada especial. Não lembro se eu vim aqui. Nós pegamos a pulseira, tá? Vai ter um religioso ali, que ele fica guardando o negócio ali. Nós pegamos a pulseira então no último vídeo. E basicamente nós temos que entregar a pulseira para... Deixa eu vim aqui, ó. Nós temos que entregar a pulseira para... Eles vão aparecer aqui, ó. Os sequestradores da princesa, né? Deixa eu ver se esse cara fala alguma coisa. Aí ele repete. Ele fala como se eu não tivesse pego ainda a pulseira. Tá. Só que ele só aparece ali, pessoal, à noite. Então eu tenho que sair aqui da vila. E esperar o tempo passar aqui e anoitecer. Basicamente isso. Eu não sei se influencia eu pegando batalhas ou não. Eu vou ficar pegando batalhas aqui. E daí quando anoitecer... Eu acho que eu tinha que dormir, né, também. Enfim. Quando anoitecer... Eu não dormi, ó. Eu volto, tá? Porque aí é só a noite que vai aparecer os sequestradores lá. Pessoal, eu tô conversando aqui com o molequinho, ó. Ó. O meu cachorro, Zasha, trouxe uma carta. E nela ele tava escrito assim. Se você quiser ir de volta à Tzarevna, vá para Vrenor e... Traga o tesouro de Vrenor. A pulseira da transmutação. Para o cemitério durante a noite. O que significa? Ah, eu acho que é melhor não dizer a mais pessoas. Então, basicamente você tem que trazer pro cemitério... À noite. E eu tô à noite... Eu tô com... Ah, apareceu agora. Então, é isso mesmo, pessoal. Você tem que pegar lá o negócio, esperar anoitecer... E vir aqui pro cemitério, aqui com um amuleto lá, ó. Aí ele fala aqui, ó. Parece que você trouxe o que nós pedimos. Dê ele a nós. Não adianta você colocar, não. Ele só vai repetir. Então, coloca assim. Tem que colocar assim. Agora nós vamos libertar a Tzarevna. Ok, pessoal. Ela falou que ela é uma... Entertainment. Que ela é o... Tá. Passou o dia. Ela falou que é uma Entertainment. Eu não sei exatamente o que é uma Entertainment. Mas ela disse que fingia ser... Ela disse que fingia ser... Ser princesa para as pessoas tratarem ela melhor. Basicamente isso. E pediu desculpa e tal. Mas quem é a verdadeira princesa é a que nós controlamos, né? Mas tá aí. Aqui eu saio. Eu não sei porque tem essa saída aqui no fundo. É... Ah, tá. E ela... O principal, né? Ela deu uma... Ela deu uma chave. A chave do ladrão. O nome dessa chave. É, basicamente nós podemos abrir todas as portas agora, né? Ele corre aqui. Ele não deixa pegar o item ali atrás. Tá. Pessoal, não adianta você ficar parado lá do lado de fora, tá? Você tem que... Deixa eu ver aqui se tem armas. É, você tem que ficar andando. Invariavelmente você vai pegar... É... Lutas, né? Porque você vai ficar andando. Deixa eu ver aqui. Essa aqui... Aumenta bastante o ataque do Kirill. Mas essa aqui... Aumenta o ataque da Alena. Eu vou comprar. Que eu fiquei pegando batalha lá fora. E vou comprar essa aqui pro Kirill. 800 pila. É, vai meu dinheiro todinho. Beleza. É isso. Acabei meu dinheiro. Eu não comprei nada pro velhinho. Coitado. O velhinho só pegou um escudo velho que eu tinha. É, tá. Fizemos a missão aqui. O que tem que fazer aqui? Eu não sei o que tem que fazer aqui, ó. Aliás, eu sei porquê. Ele tentou dar presente pra princesa, mas ela se recusou. Porque ela não é... Mesmo ela fingindo ser princesa, ela não é uma pessoa. Ela falou que aquela mulher não era a verdadeira princesa. O que uma verdadeira princesa faria aqui nessa cidade? Mas ela sabe que tá conversando com a verdadeira princesa. Mas, pessoal. É... Aparentemente, ninguém vai... Nessa cidade, Vrenor. Aparentemente, ninguém vai dar cabo do que que nós temos que fazer aqui. Eu não sei exatamente como que o jogador saberia, né? Ou se é chutando. Isso aqui é o quê? Ah, tirar pois, ó. Eu vá aqui. Eu não tenho a... Deixa eu ver se eu consigo usar o item daqui. Minabag. Kimera. Usar. Eu vou pra... Ah, meu Deus. Agora eu não sei qual cidade que é que eu tenho que ir. Acho que é a primeira cidade, né? Pera aí. Eu não vou gastar o negócio à toa, não. É que eu tenho que voltar lá na cidade dela. Mas eu não lembro se é a primeira ou a segunda cidade ali que aparece. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou salvar. Eu sou besta. Vai que eu uso pra cidade errada. Daí eu não... Não gasto à toa, né? Então, pessoal, você tem que esperar a noite ali. Você vai ter que ir pegando batalha ali fora e esperar a noite pra entregar o item que nós pegamos lá na... Ah, meu Deus do céu. Saí do jogo. Não acredito. Já volto. Ok, voltei. Tá. Eu até esqueci o que eu tava falando. Vamos usar o item aqui? Fui apertando o botão e... Tá. Eu acho que é nessa primeira cidade aqui. Zamovska. Vamos ver se eu teleporto pra lá. É aqui mesmo. Ah, ainda bem. Tá. Eu não saberia o que o jogador teria que fazer, né? Ou talvez ele ia só chutando até... É... Tentar voltar pra cá, né? Porque não tem mais... Ninguém fala nada do que tem que fazer. Mas, obviamente, que eu dei uma olhada no detonado, né? Eu vejo que você retornou, Alena. Eu não vou... Mais tentar impedir você. Ué? Não falo... Não deu nenhum objetivo. Agora eu não sei o que que... O que que... Qual que seria o nosso objetivo, né? Eu sei o que que tem que fazer, mas... Eu tô esperando algum NPC me falar onde que eu tenho que ir. Tá. Agora eu tenho a chave do... Eu tenho a chave do... Só 30 pila? Caramba. Esse rei é muito mão de vaca. Eu tenho a chave do... Do... Caramba. Esqueci o nome. Chave do ladrão, né? Que menina deu. Agora todas as portas podem se abrir aqui pra mim. Vou aproveitar, né? E dar um limpo aqui no castelo. Ali eu não posso entrar ainda. Posso entrar em tudo quanto é lugar agora. Aqui não tem nada. Aqui já... Já vi no... Já peguei os itens aqui. Então, eu queria saber... Já peguei os itens, né? Eu queria saber... É... Não tem nada pra pegar. Um NPC que desse uma direção pro jogador. É. Essa aqui não abre, não. Cheio de baú ali. Não vai abrir assim, não. Tá. Vamos dar o vazar daqui, então. Eu não sei porquê o... Não... Aliás, não é que eu não sei porquê. Eu não... Eu não sei como... O jogador saberia pra onde que ir. Ninguém fala nada. Eu pensei que o rei... Jurava que o rei falaria alguma coisa aqui. Ele falou só pra ir num... Não ir num continente lá da mãe dela. Da terra da mãe dela só. Mas... Sei lá. Tô procurando um local aqui pra abrir, cara. Eu acho que ali, ó. Eu não poderia abrir antes, né? Aqui é onde que tá o... O bardo lá. Que é o... Quase charada o Stalin. É o Stalin. Aqui eu não poderia abrir, ó. Anteriormente. Ah! Sei que eu poderia abrir ali. Posso não. Opa! Ah, não. É uma loja. Eu achei que... Era um baú pra pegar. É. Infelizmente... Não... Não fala o que que... O que que tem que fazer. É. Eu... Sinceramente, eu não sei o que que o jogador faria, né? Que não sabe o que que tem que fazer. Eu vou andando mesmo. Apesar que esses bichos aqui não tá dando nada a XP, né? Deixa eu ver. É. Não tá dando nada a XP. Eu nem lembro onde que eu tava antes. Uma pergunta, né? Eu tava lá na... Nossa, tá aqui até errado. Mas acho que vai dar. Deu. Nossa, nada de XP. Aproveita eu dou uma... Uma olhada aqui se tem alguma porta que eu não podia abrir antes. Acho que não tinha nenhuma, não. Só era aquela porta do rei, né? É. Tem nada aqui, não. Tem nem um segredo aqui, não. Passar aqui da vila. É por aqui que passa, né? Pelo local do sacrifício, lá. Ok, aqui é onde que sacrificava. Vou passar direto. Beleza. Vamos continuar aqui. Vai pegando um XPzinho também, né? Eu não quero mais gastar... É... Aquele teleporte não. Sou mão de vaca mesmo. Eu aproveito e pego um XPzinho e um Goldzinho, né? Então, aqui era a cidade que eu tava, né? Eu vou pra baixo agora. Eita! Tá bruto. Infelizmente, meu NPC falou, mas tem que ir pra baixo aqui, ó. Opa, o inimigo novo. Eita! Ah, matou. Fiquei com medo, hein? Deixa eu ver. É aqui pra baixo, ó. Aqui não vai ter nada. Deixa eu ver. Aqui não tem nada. Deixa eu ver aqui, sim. Não vai ter nada aqui, não. Ó, o cara tá impedindo ali. Deixa eu ver o que ele fala. Não é permitido passar. Tá trancada. Ele não vai deixar passar, não. Então vamos pra cá. Um deserto. Um local aqui no meio do deserto. Vamos visitar aqui uma cidade nova, né? Vamos ver o que o povo daqui fala. Falou, nada demais. Você fala alguma coisa? Nada demais. Essa mulher. Eu não vou comprar... Vou comprar pote nada. Eu vou quebrar todos os seus potes aqui, ó. A mulher não tá nem vendo. Ela tá olhando pra trás. Já era. Esse aqui fala alguma coisa? Não. Não. Será que eu tinha que falar com esse NPC? Você deve voltar ao castelo imediatamente. Edsar. Ele está numa situação catastrófica. Ah, eu tinha que vir aqui, então. Será que eu tinha que falar com esse NPC? Ah, ele tá falando que tem um... O Endor ali. Só que eles não deixaram eu entrar naquele Endor. Vida a oito e chove. Será que eu tinha que falar com aquele? NPC específico pra... Pra acontecer alguma coisa com o rei? Que eu fui lá, falei com o rei. Não tava? Tava de boa lá, não tava? Deixa eu ver se alguém... Falando do Endor... Eu não posso entrar lá no Endor. Eu tava lá. Aguaria, pô. Endor também. Deixa eu quebrar os vasos aqui. Vaso, barril, sei lá. É vaso, né? Então. Vocês viram que eu fui lá no... Acabou, né? A vila. Será que eu tinha que falar com aquele NPC específico pra disparar? Tem o cavalinho ali. Não tem mais nada pra cá? É, agora eu não sei. Se eu tinha que falar com esse NPC aqui... Mas agora deu certo. Agora eu tenho que voltar lá no reino. Como você já deve ter percebido, eu vou voltar andando. Aí pra continuar o jogo tem que fazer isso, tá, gás? Tem que... Deixa eu lutar aqui. Aqui eu vou curar. Tem que... Vim, então, ali naquela cidade do deserto. E... Deixa eu ver se eu curo alguém. Não. Pra... Vou curar o Magui. Não sei, gelo. É... Então eu tinha que falar com aquele NPC pra disparar a próxima parte do jogo, né? Que é... O rei vai acontecer alguma coisa com o rei. Agora eu não entendi. Oh! Deixa eu ver se tem alguém. Eu não curei o velhinho? Aê! Agora eu vou atacar. Essa eu não sabia. Que tinha que disparar a cutscene ali. Ainda voltei no reino. Não, aqui não é o reino, não. Ainda voltei no reino. Pra... Pra falar com o rei. E vocês viram que não tinha acontecido nada, né? Com o rei. É, eu tô quase usando o teleporte mesmo. Eu não vou usar, não. Vou dar uma brincadinha aqui. Fugiu! Passar aqui pra... Pelo caldo de sacrifício. Passar pela... Igreja. Assim, fazer todo esse... Esse caminho. Tá bom. Ok. Beleza, pessoal. Vamos chegar nesse rei. Beleza. Vamos lá. Chegamos. Tive que cortar algumas batalhas aí, gás. Senão tava... Muito repetitivo. Agora, finalmente, vai acontecer alguma coisa com o rei. Vamos lá ver o que aconteceu com ele. Ué, ele não tá aqui, não? A voz do Tsar desapareceu. Ele está na sala, fechada. Atrás do jardim, no castelo. Eu sei lá onde que é essa sala. Os seus negócios devem esperar. O rei tá ali. Por que eu não posso falar com ele? Ele tá fadigado. Tem que esperar até amanhã. Agora eu não entendi. Eu não posso falar com o rei? Eu sou a filha dele? Você tem que esperar até amanhã que ele tá fadigado. Agora eu não sei se eu tenho que falar com ele. Ou só se falando que esse NPC aqui já disparou. De qualquer maneira... Deixa eu ver aqui se eu... Não. Tem que esperar chegar amanhã. Eu não sei o que que eu... Eu não sei se é à noite, ele não conversa. Tem que esperar amanhã. Deixa eu ver aqui. Tá à noite ou tá de manhã? Deixa eu pegar uma batalha. Que ele fica... Ó, tá na parte da manhã. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dormir no hotel. Aí eu acho que vai passar um dia. Dormir um dia no hotel. E daí passando um dia, eu... Eu tento falar com o rei. Senão... Eu acho que era isso mesmo. Era só saber que ele perdeu a voz. Pra eu continuar o jogo. De qualquer maneira, eu vou dormir aqui uma noite. Então, teoricamente, passou um dia aqui no jogo, né? Porque ele disse que não podia ver que ele tava fadigado. Só no próximo dia. Podia falar. Que ele tava muito cansado. Vamos ver se eu consigo falar com o rei. É, aqui sem um... Ah, o rei tá aqui, ó. Então eu tinha que passar um dia mesmo. O Tsar parece que quer dizer alguma coisa. É, só que ele não consegue por causa da... Ó, não pode falar pra ninguém o que aconteceu com ele. Tá, tá acontecendo tudo. Deixa eu ver aqui. Tá, então eu acho que... Que é isso. Eu conversei com ele. Ele não conversou. Então eu acho que já... Já dá pra nós continuarmos aqui... A... A história dela, né? Que agora nós temos que procurar alguma coisa pra... Pra voltar a voz do Tsar. Mas... Pessoal. Isso vai ficar para o próximo vídeo. Deixa eu só procurar aqui onde que eu tenho que salvar. Ai, ai. É um local bem específico, né? Pra salvar. É aqui? É ali do lado. Eu vou salvar aqui, pessoal. E... É aqui do lado. E no próximo vídeo nós vamos atrás, então... De... Ver como que nós conseguimos a voz ter. De volta, né? É isso, pessoal. Vejo então vocês no próximo vídeo. Falou. Fui. Tchau. 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 Obrigado.